Bom dia a todos, a escolha não foi fácil, ao contrário do ano passado, tinha um samba de pões, mas a escolha tinha uma tendência, esse ano, pelo reino que é, vamos dizer assim, as pessoas ficaram meio dirigidas, mas com o final de hoje, a grande maioria conseguiu se decidir, queria mandar um abraço para a bateria, prosseguimentos, baiana, passistas, primeira guarda, e do jeito que a gente não costuma errar com as escolhas de samba, são, chega aí, chega aí meu querido, ajuda ele a subir, ajuda ele a que ele vai subir, então a gente aqui, olha só, os quatro sambas, sempre tem uma amizade, mas só que não fala mais nada na amizade, é o que é melhor pra escola, é o que é melhor pro carnavalesco, é o melhor pro enredo, é o melhor pra bateria, e a gente procura não dificultar as coisas, queria dizer pros compositores que esse ano não conseguiram ganhar o samba, que ano que vem tem mais, certo? O Alegria é segunda escola desfilar, na sexta-feira, então nós vamos escolher o samba, que possa nos impulsionar uma posição melhor no carnaval. O Alegria, a partir desse carnaval, deixa de ser coadjuvante, vem a ser protagonista, até mesmo antagonista dentro do carnaval do Rio de Janeiro, porque nós falávamos assim, o Alegria não tem quadra, Alegria não tem isso, não tem aquilo, hoje não, hoje tem. É a última vez que a gente vai escrever samba, na quadra dos outros, no espaço dos outros, a partir do ano que vem o Alegria terá só quadra, porque eu acho que até o ano que vem a gente consiga fazer toda a parte da alvenaria e colocar as condições de atender os senhores, dizer que o bem maior da Alegria são seus componentes, as pessoas que vêm para cá, que deixem suas famílias, suas casas, que podem prestigiar o nosso ensaio. Então a gente não tem dor de cabeça, certo? Não existe plano preto aqui. O regime é presidencialista, mas todos têm opinião. Qualquer um daqui tem direito a se posicionar pelo samba A, B, C ou D. Eu acho que nem o encursado pelo samba que vai ganhar. Mas pela reunião que nós tivemos lá dentro, dá para sentir mais ou menos o que as pessoas querem. Só que eu, como presidente da escola, e a honra que eu tenho, tenho que decidir pelo que é melhor. Então, gente, vamos aplaudir e abraçar a obra que o Alegria levou lá para a avenida. Eu quero ver todo mundo aqui. Tem muita gente aqui e muitos anos que eu não vejo na quadra. Eu acho que na época do Cantagal, estão aqui hoje. Então, gente, o Alegria é nosso, o Alegria é meu, o Alegria é de vocês. Só depende de vocês, desfilando com a gente. Mas eu não vou dar samba por amizade. Para mim, o que mais vale é a escola. É o Enredo e a Bete Carvalho, que é a madrinha do samba, que é a responsável por tudo isso aqui, certo? Então, aí, governa, cabe a você dar o voluntário aqui, certo? Então, a responsabilidade é toda a sua. E a Alegria, muito obrigado por tudo. Obrigado, Gatrê. Obrigado a todo mundo por largar as suas famílias para até domingo aqui, já quase duas horas da manhã. E que sejamos felizes. E saímos daqui, ou por, ou felizes, mas que saímos daqui com a certeza que participamos da final de Samba da Alegria da Zona Sul. E saímos daqui, ou por, 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 ou por Música 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 Música